Pessoal, em Gomeno estava falando e dando continuação para nós finalizar o vídeo, ficou desse jeitinho, né? Aquela hora, aquela hora que eu tinha tirado os ossos que está parando, aquela hora já estava cozido, já, aqui mesmo, só o finalzinho, essa gordura aí, mais meninha da gordura da costela, já chega a ficar esse ponto aí, mais esse, galera, se não, se não, vamos só ameaçar agora, e de vocês sempre, para continuar meus vídeos, nesse canal de R$10,20, sempre temos um vídeo novo, diferenciado, e tem mais um, para vocês verem aí, macio, delicioso, beleza?